Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Paula e eu criei esse canal inicialmente para estar postando os meus vídeos de músicas, voz e violão, cover das músicas que eu gosto. No entanto, quando eu criei esse canal eu também senti vontade de estar trazendo meus trabalhos artesanais como pinturas e artesanatos em geral. Hoje eu quero estar ensinando para vocês como estar montando um kit de pintura sem gastar muito. E qual a razão de eu estar gravando esse vídeo? É porque em muitos canais de pintura a gente vai comentar de pessoas perguntando se precisa comprar um material caro para estar iniciando, se aquele produto é bom, se ele consegue estar pintando com papel sulfite, se usando aquarelo X ele consegue estar fazendo um trabalho que vai satisfazer. E a resposta para muitas perguntas é sim, você consegue sim estar contornando a sua situação. mesmo que você não tenha um material de muita qualidade no início, isso não vai servir como empecilho para você não evoluir na sua arte. O que a gente vai precisar para estar começando a pintar, desenhar? Bom, a gente vai precisar primeiro ter um lápis e uma borracha, que é o básico do básico, né? E depois disso a gente vai precisar estar escolhendo o tipo de tinta que a gente vai estar utilizando. A opção mais barata para começar com certeza vai ser a tinta gouache. Eu utilizo a tinta gouache da Acrylex. É bem pequenininha, eu vou até mostrar para vocês, e elas são leais aqui na minha cidade. Então eu comprei 11 cores de tinta inicialmente para começar a pintar, né? E eu comecei a pintar em placas de papelão. O papelão, né? Pela cor, você é tipo assim, você fica assim pensando, nossa, mas será que vai dar um bom resultado? Será que não vai ficar algo feio, algo ruim? A verdade é que quando o papelão está pintado, nem vai parecer que é papelão, né? A não ser que a pessoa, ela chegue, ela olhe, ó cara, é papelão! E na verdade isso cria até uma certa admiração pela pessoa, né? De ver que você teve essa criatividade de estar utilizando caixas de papelão para estar pintando com tinta gouache, né? Eu tenho inclusive aqui uma pintura que eu fiz na placa de papelão e essa foi inclusive a primeira pintura que eu fiz. Porque eu comecei a pintar há pouco tempo, né? Eu comecei a pintar no início do ano, a gente está agora no mês de junho, e foi em janeiro. Eu sempre desenhei, porém eu não pintava. Aí algum vídeo tipo, eu pensei, cara, que é bonito, eu quero pintar. Aí eu comecei a pintar. Essa foi a primeira pintura que eu fiz e eu utilizei a placa de papelão. Olha aqui, ó. Nossa, tá dando reflexo? Mas é uma árvore, um casal debaixo de uma árvore, um céu noturno, a água, um reflexo da água. E olha, gente, papelão. Eu revesti com papel contact, para ter uma durabilidade maior. E se você quiser estar iniciando a pintura com tinta gouache, você pode estar utilizando as placa de papelão tranquilamente. Isso vai sair o quê? De graça para você, porque caixa de papelão, quem não tem caixa de papelão em casa, não é mesmo? Mas além do papel, é claro que existem outros pontos que são importantes para a gente estar iniciando, né? Na hora de pintar. Algumas pessoas vão preferir pintar com tinta gouache, mas se você ainda está procurando uma outra opção, você pode estar pintando também com a aquarela. Eu tenho essa aquarela da Léo e Léo, que custou R$ 7,50 aqui na minha cidade. Ela vem com um pincelzinho que é de certas fininhas. Ela está aqui. Achei. Aqui, ela é uma aquarela em pastilha. Para quem não sabe, a aquarela é uma tinta à base de água. Ela se destaca pela transparência. Ela não é tão simples de usar como a tinta gouache. Ela é mais complicada, né? Você tem que ver uns tutoriazinhos na internet para você estar aprendendo as mães, né? E essa aquarela é muito boa para quem está iniciando, porque ela te proporciona um trabalho bom. Claro que não é como uma aquarela de R$ 500, porém, não é algo que vai te decepcionar como iniciante também, né? Muitas pessoas usam essa aquarela e falam que ela é muito boa. E eu também uso essa aquarela e eu gostei do resultado. Mas aí você me pergunta assim, mas Ana Paula, o papel que eu devo utilizar para pintar com aquarela? Bom, gente, é uma tinta que... Observem aqui comigo. Você tem que molhar o pincel, passar na cor e passar no papel. Então você vai utilizar muita água. Obviamente tem que ter um papel mais grosso. Não pode ser um papel muito fino, porque não vai ter o resultado que você espera. No entanto, isso não quer dizer que você não possa começar utilizando uma folha sulfite, que é super fina, né? E sim, você não pode estar utilizando tanta água, porque ela não aguenta tanta água. Enquanto você estiver pintando, ela vai ficar bem enrugada. Só que depois que a folha sulfite secar, ela vai voltar à forma original. Ela vai ficar um pouquinho enrugada assim, mas não é aquela coisa exagerada também. Não é aquela coisa, assim, feia. Para a gente que é iniciante e que não é tão detalhista assim, como algum, por exemplo, que vai comprar uma pintura, claro que se você for comprar algo, você não quer algo que esteja numa folha enrugada. Mas para a gente começar a treinar, para a gente começar a pintar, a gente pode sim estar utilizando a folha sulfite para estar iniciando com aquarela. Você também pode estar utilizando a cartolina também, você pode estar dividindo ela em quatro partes, você pode estar usando a cartolina tanto para estar utilizando a aquarela quanto a tinta guache. Você pode estar utilizando, como eu já havia falado, placas de papelão, que é um produto totalmente reciclado. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto muito de reciclagem, eu gosto muito de olhar algo que ninguém me dá nada e pensar assim, o que eu posso fazer com isso? Eu posso utilizar isso para estar produzindo o quê? E eu gosto muito do papelão como matéria-prima para mim estar fazendo qualquer coisa. Eu já fiz maleto de maquiagem usando caixa de papelão, eu já fiz porta-retrato usando caixa de papelão, eu uso papelão para fazer as minhas pinturas com tinta guache, então eu sou aquele tipo de pessoa que ama trabalhos usando papelão. Daqui a pouco eu invento de fazer um móvel de papelão. E para você que está querendo pintar com tinta guache, eu super recomendo que você utilize plástico de papelão como uma alternativa mais barata, uma alternativa reciclável, ecológica e sustentável, né? Nem precisava estar falando tudo isso, mas eu falei. E falando sobre pincéis, você vai precisar do básico, que são três pincéis, que vai ser aquele pincel grosso, o pincel médio e o pincel fino. Os meus pincéis, eles não são muito próprios para esse tipo de coisa, se eu for ser bem sincera para você, eles dão fim para quebrar um galho, no entanto, não são próprios, 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 né? Principalmente quando se trata de pintura utilizando a aquarela. Eu tenho aqui esses dois pincéis, que eles são bem duros. Para tinta guache, eu até consigo, estou utilizando eles. Esse é um pincel maiorzinho, esse é um pincel médiozinho, eu prefiro estar usando esse pincel aqui. Tem esse pincel aqui que é super fininho, sabe? Ele tem as cerdas muito macias, ele é muito bom para você estar pintando com aquarela, por ter as cerdas mais macias. Tem esse pincel aqui também, que eu comprei recentemente. Ele é um médiozinho, quase fino. Ele custou R$4,80, e esse aqui custou R$3,80. Esse daqui era um da minha irmã. Peguei dela, peguei dela. E eu também tenho um pincel que veio na paletinha, na pastilha de aquarela da Léo e Léo. E eu gostei muito desse pincelzinho, esse pincel aqui. Ele tem as cerdas macias. Ele é um pincel fino, só que ele é mais grosso que esse aqui. E ele é muito bom também para você estar iniciando na aquarela. E o melhor, gente, é que essa aquarelinha aqui, ela já vem com um pincelzinho. Então, tipo, para você estar iniciando a pintura com aquarela, quiser utilizar essa pastilhazinha aqui, já vem a vantagem de ter um pincelzinho que é um pincelzinho de qualidade boa. Mas agora, se você está querendo um kit de pincéis, vocês podem estar comprando pincel de maquiagem para estar pintando em papel. Ô, Ana, mas como assim pincel de maquiagem? Claro, né, gente? Você tem que procurar um pincel barato. Então, o intuito desse vídeo é como estar criando um kit de pintura barato. Existe uma loja online que eu gosto muito de comprar, ela se chama Atacadão das Maquiagens. É uma loja segura. Eu sempre compro nela, porque aqui na minha cidade os preços são muito salgados. E existem kits lá com uns 10 pincéis, uns 15 pincéis, que saem por R$24. Existe kit que sai por R$3. Eu tenho um kit de pincéis que saem por R$13. e por ser um pincel de cerdas macias, você pode sim estar pegando pincel de maquiagem e pintando, tanto para você estar pintando com aquarela, quanto com tinta guache. Eu não faço isso, gente, porque eu gosto de fazer maquiagem. Eu não vou pegar meus pincéis de maquiagem para estar pintando. Eu já fiz. Só que aí eu vou ter que estar comprando outro. Só que futuramente eu pretendo sim estar comprando para mim estar pintando. Comprando um kit de pincéis de maquiagem para estar pintando no papel. Só que por enquanto não. Eu vou usando esses aqui mesmo. Outra coisa que dá para você estar substituindo o pincel é a escova de dentes. A escova de dentes de cerdas macias. Essa aqui está suja de tinta preta. Mas você consegue estar substituindo o pincel grosso com a escova de dentes de cerdas macias. E até para fazer alguns detalhes, da escova de dentes é super bem gruda. Outra coisa que é importante, que é muito boa para você estar improvisando, é a esponjinha. Isso aqui foi tirado de uma esponjinha de lava-vasilha mesmo. Eu tenho dois pedacinhos aqui que eu cortei bem na beiradinha. Aí o resto da esponjinha você pode utilizar para lavar vasilha normal. E isso aqui vai ser muito bom para quando você estiver pintando com a tinta guache, você estiver fazendo folhas das árvores, nuvens, né? Porque a técnica da tinta guache, da pintura com tinta guache, é uma técnica diferente da técnica para você pintar utilizando aquarela. Quando você vai pintar com aquarela e quer fazer nuvem, é como pintar com um lápis de colorir, né? Você não vai usar a tinta branca para fazer a nuvem. Você vai aproveitar o branco, o próprio papel, para estar fazendo a nuvem. E na guache, não. Você pode fazer o fundo todo azul e depois vir dando batidinhas e fazendo as nuvens em cima do seu azul. Entendeu? Então, gente, vamos recapitular aqui. Primeiro, você vai precisar de tinta, né? Independente se você quiser pintar com aquarela ou com tinta de papel, a tinta guache. Aquarela, você pode estar usando a aquarela da Léo e Léo. Tinta guache, você pode estar usando a tinta guache da Acrylex. Aqui na minha cidade, a tinta da Acrylex custa R$1,00 cada e a aquarela da Léo e Léo custa R$7,50. O pincel, você pode estar utilizando esses pincéis mais comuns, né? Ou você pode estar também substituindo um pincel de maquiagem para estar fazendo suas pinturas. Você pode estar utilizando escova de dente para substituir o pincel grosso e para estar fazendo alguns detalhes na pintura que com a escova são facilitados. Você pode estar utilizando uma esponjinha para fazer detalhes como nuvens, como folhas de árvores, né? E para papel, você pode estar utilizando o papelão para pintar com tinta guache. Você pode estar utilizando a cartolina, vesto de cartão, vesto de envelope. Você pode estar utilizando papel sulfite, papel cartão, papel casca de ovo. Em qualquer papel, você consegue estar tendo um resultado. É claro que dependendo do papel, você vai ter um resultado diferente. O que eu quero dizer é que para você começar, qualquer coisa serve, entendeu? E sim, é importante que você tenha uma cita crepe também, né? Para estar dando aquela margenzinha bonitinha no dedinho quando você tira, para estar impedindo que o dedinho ele curra muito quando você estiver pintando. E também o lápis e a borracha. No caso, esse aqui é um lápis de olho que não funcionava e eu peguei para mim desenhar com ele, né? Eu estou sempre me reinventando, gente. Eu estou sempre improvisando. Aqui eu vou pegar algumas pinturas para vocês. Essa aqui eu já mostrei. É com tinta guache no papelão. Essa aqui foi a minha primeira pintura com aquarela. Não ficou com muitos defeitos. Obviamente que eu fui a primeira, né? Essa aqui é uma pintura que eu fiz com tinta guache no verso de envelope, né? E eu fiz com os dedos, só com os dedos. E se tiver mais alguma, eu não sei onde está, gente. Eu tenho essa aqui também que eu fiz com aquarela. Eu tenho até um vídeo pintando o reflexo. Assim, assim, gente. Olha aí, cara. Aí, dá para vocês verem mais ou menos. Então, uma imagem muito simples, né? E é isso, gente. Se vocês tiverem gostado do meu vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha aí embaixo e ativem o sininho das notificações que eu vou estar trazendo mais vídeos de conteúdos de música e artesanato. Beijos e tchau, tchau. Mua!